Opa, e aí, beleza? E aí, pessoal, tudo bom? Bom dia já, né? Tem alguém cansado aí? Não? Todo mundo de boa? É, galera, antes de eu começar, antes de eu me apresentar, todo mundo aí já tem alguma experiência com desenvolvimento? É, levanta a mão. Porra! Pô, que bacana, cara, porque eu acho que essa talk vai ser bem voltada a quem já tem uma certa experiência, porque eu vou explicar um pouco não só sobre o Vue, mas a experiência que nós passamos lá na minha empresa. Por que nós adotamos o Vue e não outras ferramentas, e não outras frameworks? Mas antes eu quero me apresentar. Sou Cesar Preto. Eu sou full stack javascript developer. Na verdade, faço de tudo, né? Severino. Eu trabalho na Planos Assessoria, empresa lá do Mato Grosso. Então eu tô vindo do Mato Grosso pra dar essa talk. E, assim, há cinco anos eu tô trabalhando como front-hender, e com o Vue eu tô trabalhando um ano e meio, mais ou menos. Então, galera, mas o que que é Vue? O que que é Vue.js? Vue.js, ele foi criado com o intuito de você poder criar interface de usuário. Antigamente a gente falava interface ricas, né? Mas eu acho que esse termo já tá um pouco ultrapassado. Assim, a ideia dele é a mesma, é bem parecida com os concorrentes. Nós temos aí Angular, React, ou seja, two-way data binding, events, event emitter. A gente poder trabalhar com o Dom, tá? E o criador do Vue é o Evan Yu. Ele trabalhou muitos anos no Google, trabalhou no projeto do Meteor também. E hoje ele tá trabalhando exclusivamente pro Vue.js. Hoje ele arrecada mais de 12 mil dólares. Só no Patreon ele tá arrecadando 12 mil dólares, fora outros patrocínios que ele recebe também mensalmente. Então, hoje ele consegue se dedicar 100% ao Vue. E, então, como ele trabalhou dentro do Google, ele trabalhou muito tempo com o Angular, ele conseguiu, assim, diagnosticar várias falhas que o Angular na versão 1 tinha. Ele resolveu criar, abstrair as melhores coisas que o Angular tinha e criar um framework mais moderno e utilizando o que fosse mais performático. Utilizando, enfim, o que fosse mais performático. Mas, assim, o pessoal se pergunta muito. Vue é uma lib ou é um framework? Pessoal, eu me perguntei muito também. E a resposta que eu encontrei e que muita gente dá é que ele é ambos. Daí eu falei, quê? What the fuck? Ambos? Mas tem uma explicação pra isso. Vamos olhar aqui o que eles falam no site oficial do Vue. Vue, ele é um framework JavaScript progressivo. Mas por que progressivo? Vue, ele é performático. Então, ele começa como uma lib. Ele tem apenas 20kb gzipped. Então, eu posso... Sei lá, eu quero fazer um... Simplesmente uma manipulação de DOM. Quero deixar minha página estática ali um pouco mais dinâmica. O que eu faço? Eu posso simplesmente importar a Vue via CDN. Com poucas linhas, eu faço um bootstrap da minha aplicação e eu já estou pronto pra trabalhar. E ele é versátil. Ou seja, conforme o projeto vai crescendo, eu posso ir modularizando. Então, eu quero fazer uma single page application. Eu vou lá e instalo o módulo de router. Então, eu já estou pronto pra fazer uma spa. Ah, eu quero... Eu quero... Vou ter que fazer requisições HTTP, obviamente. Então, eu tenho o Vue Resource. Que hoje ele não é tão utilizado mais. Ele está até depurcated. Depurcated, desculpa. O pessoal utiliza mais o Axios. Ah, eu preciso ter um controle de fluxo de dados centralizados. Então, eu vou ter que usar uma state pra isso. Então, eu vou instalar... Instalo o módulo de VueX. Ou seja, conforme a minha necessidade, eu vou modularizando o meu projeto e ele vai crescendo. Então, ele inicia com uma lib e ele vai se moldando como um framework completo. Conforme a minha necessidade. E ele é acessível. Ou seja, pra você começar a trabalhar com Vue, você só precisa saber HTML, CSS e JavaScript. A curva de aprendizado dele é muito baixa. Em pouco tempo eu consigo começar a trabalhar e fazer coisas legais. Sem precisar ter que ficar estudando funções que aquele framework tem. O que acontece com outros frameworks que a gente tem no mercado. E assim, eu não vou falar... Igual eu falei, eu não vou falar só sobre Vue. Eu vou falar por que lá na Planos Assessoria, a empresa que eu trabalho, por que nós escolhemos Vue. E por que nós não escolhemos Angular ou React. O que acontece? Nós tínhamos um problema. Em 2013, pra 2014, nós vínhamos de um sistema feito em Prime Face. Caraca. Vocês conhecem? Vocês sabem do que eu tô falando, né? É sofrido. E assim, cara... Nós começamos a pesquisar outros frameworks. E eu conheci um cara chamado Fábio Vedovelli. E ele falava muito na época sobre Angular. E eu comecei a ver uns screencasts deles, umas videoaulas. E falei, porra, vamos começar a usar isso aí, cara. Angular. E assim, começamos a fazer sem muito estudo. E assim, porra, que foda, né? Puta framework. E a nossa aplicação começou a crescer, crescer, crescer. E a gente começou a fazer muita gambiarra. Muita gambiarra mesmo. Chegou num ponto que... Chegou num ponto que... A gente não conseguia mais dar manutenção. A gente tinha um monstro, cara. Que... Cara, o que nós vamos fazer? Não tem... Nós vamos ter que começar isso aqui do zero, cara. Então, o que a gente podia fazer? Refatorar não era uma opção. Porque a gente já tinha ali um monstro fora de controle. Escrever tudo do zero também não era uma opção. Não com Angular, era um X. Até mesmo porque naquela época, isso já é 2016, dois anos depois do projeto ter começado. Tinha recém lançado o Angular 2. Ou seja, era um novo framework. Então, a gente não podia correr o risco de ficar legado. Começar tudo de novo com o Angular 1 e já ter uma aplicação legada no mercado. Então, a gente teve que pesquisar. O que a gente tinha disponível no mercado? Angular 2, que depois virou o Angular 3, 4. E daí, tipo, tava aquela bagunça. E o React. Só que assim, o React já foi meio que descartado. Porque o React, ele tinha uns conceitos que pra gente, que vinha de Angular 1, a gente não conseguia entender muito bem na época. Web Components, JSX, escrever HTML dentro do JavaScript, pra gente era uma coisa um pouco estranha. Então, falou, vamos olhar o Angular. Era muito difícil pra você fazer o Bootstrap da aplicação. A curva de aprendizado era, caralho, muito alta. Muito alta mesmo. Eu não conseguia entender. Eu tinha que seguir uma arquitetura. Eu tinha que seguir a arquitetura deles. Eu era obrigado a fazer as coisas do jeito... Com uma arquitetura que eles pediam. E o que mais me incomodava era usar TypeScript. Cara, eu ia ter que usar classes. Eu ia ter que usar orientação a objetos. E assim, eu não sou muito fã de fazer isso com JavaScript, cara. Eu gosto do JavaScript do jeito que ele é. Sabe, eu consigo fazer algumas coisas. A gente consegue fazer coisas, talvez até melhor, sem orientação a objetos. Talvez a gente pode discutir isso depois. Então, de novo, eu caí nos vídeos do Fábio Vedovelli. E dessa vez ele estava falando sobre Vue. E ele falava muito de Vue. Ele virou um evangelista de Vue. Falei, cara, por que não dá uma chance, né? Não dá uma chance pra esse cara? Vamos estudar. Vamos estudar um pouco. Vamos ver o que ele tem pra oferecer pra gente. E, mano, foi amor à primeira vista, cara. É muito amor, cara. A curva de aprendizado foi baixíssima, cara. Eu... A documentação do Vue, Depois vocês entram em Vue.js.org Cara, é linda a documentação. Uma das melhores documentações que eu já vi. E eu garanto pra vocês que em menos de uma semana, se vocês já têm, assim, um conhecimento de JavaScript e já vieram de Angular, muita coisa é parecida. E vocês não vão ter problema nenhum pra... Eu garanto, em uma semana vocês já vão estar fazendo alguma coisa. Ou menos. E aqui eu vou... Eu pontuei algumas coisas que me fizeram gostar de Vue. Bootstrap da aplicação é muito simples. Eu vou mostrar pra vocês depois. Eu ia fazer um live code, mas deu um problema no cabo ali, então eu tô meio longe do computador. Mas, como eu disse, o bootstrap da aplicação é muito simples. Eu... Se eu for fazer uma... Uma aplicação mais simples, eu consigo só importar ele via CDN, igual eu falei antes. E com poucas linhas eu já tô trabalhando. Uma coisa que, na época, foi muito bacana, que é as Customs Directives, que são as diretivas, que aí eu acho que o Evan, ele tirou isso do... Das diretivas do Angular. E, assim... Pra quem já usou diretiva, sabe que quando você tem que fazer alguma coisa, alguma manipulação de DOM, diretiva é uma mão na roda. Apesar que hoje, ele não é tão encorajado, uso mais diretivas, você usa Components. Mas foi legal, assim, ter alguma coisa parecida com o que eu já utilizava na época. Filters. Utilizar Filters no seu template pra quem precisa, por exemplo, formatar uma string na tela, sabe o poder dos filtros. Isso é muito bacana também. Os Components. é... Cara... Desculpa. Cara, o reaproveitamento de código com a utilização de componentes é lindo. Eu escrevia... Eu tinha muito retrabalho na época do Angular. Eu reescrevia, a gente reescrevia muito código desnecessário. Com a ideia de componentização, o meu processo de desenvolvimento agora, o nosso processo de desenvolvimento tá muito mais ágil. Eu consigo reaproveitar muito mais código. E o Vue, ele tem um conceito de single file component. Ou seja, todo o meu código daquele componente, tanto HTML, JavaScript e a parte de CSS, ele está no mesmo arquivo, no arquivo .vue. Eu vou mostrar pra vocês depois também. Então, assim, depois que você aprende o conceito de componentização e a forma certa de trabalhar, faz muito sentido você ter HTML, CSS, JavaScript no mesmo arquivo. Sem estar separado. No início, eu achava isso um pouco estranho. Porque lá com o Angular, a gente tinha um conceito de controller, né? Então, você separava a sua, seu HTML, seu JavaScript e tinha ali um CSS global ali, talvez. Módulos de HTTP, router e o controle de fluxo nativos. Então, o cortin do Angular, desculpa, do Vue, ele mantém não só o Vue, mas também o Vue Resource, como eu falei, o router e o controle de fluxo, que é a VueX, que eu vou falar em seguida. Isso é muito bacana, porque ele está à frente de outros frameworks. Comparando com o React, por exemplo, o React, ele não tem isso desenvolvido pelo cortin. O React, por exemplo, o Facebook só desenvolve a Libreact. A Redux, por exemplo, é a comunidade que desenvolve. Então, assim, é muito bacana você ver que o time de desenvolvimento do Vue, ele está preocupado não só com a Libre, mas também com os outros módulos. Você se sente em casa, assim, sabe? VueX, que é o conceito de Single Source of Truth. Ou seja, quando eu tenho dados na minha aplicação que eles vão ter que ser globais, que eles vão ter que ser escutados ali, compartilhados por mais de um componente, eu utilizo um conceito de state centralizada. Um state centralizada. Ou seja, por exemplo, se eu tenho um componente de usuário e eu tenho outro componente lá no meu menu que vai utilizar os dados do usuário também. Em determinado momento eu posso editar os dados desse usuário, mas eu preciso que esses dados após a edição sejam alterados em tempo real lá no meu outro componente que também precisa desse dado. Enfim, um exemplo simples. Eu centralizo esses dados globais em uma state e eu consigo alterar e os componentes que estão, que esperam escutar essas alterações já recebem, desculpa, e aí e aí e aí e aí Tá, desculpa aí galera Devia ter tirado isso E outra coisa Que é mantida pelo time de desenvolvimento Do Vue É o client do Vue Então se eu quiser desenvolver Uma aplicação um pouco mais complexa Uma aplicação que vai ficar maior Eu posso utilizar já o client Pra eu fazer o scaffold da minha aplicação Ou seja, ele já vai gerar Um esqueleto da aplicação com tudo configurado Inclusive utilizando Babel, Webpack Ele já deixa tudo pronto Assim que ele gerar Você dá um npm install Npm run dev Ele já sobe ali um servidor de desenvolvimento E assim que eu Minha aplicação estiver pronta pra build Eu dou um build, ou seja, já tá tudo configurado Pra mim desenvolver e colocar em produção Então eu não preciso ficar perdendo tempo Pra configurar Meu ambiente e tal Configurar minha arquitetura Ele já vai te entregar uma arquitetura E você começa a trabalhar a partir dali E porra, JavaScript puro Eu não preciso ficar aprendendo Um monte de função do próprio framework Porque o Vue, ele é JavaScript E... Você só precisa saber JavaScript, cara É lindo E como eu disse, a curve de aprendizado É muito baixa Lá na empresa Isso eu falo de experiência própria Eu iniciei o projeto Deixei ele com uma arquitetura Do jeito que a gente Queria trabalhar Eu peguei novos desenvolvedores Que não conheciam Vue Eles conheciam um pouco de... Viam de Angular também Mas em três dias eles já estavam trabalhando Depois de uma explicação ali De um dia e meio Um dia Que eu fiquei perto deles Explicando a forma que a gente tinha que trabalhar Ou seja, em três dias eles já estavam trabalhando E ajudando no projeto Ou seja, é mais do que provado Que a curve de aprendizado é muito baixa E a liberdade que o Vue te dá Porque assim Eu falei que eu não gosto de usar TypeScript Que foi uma das coisas que me fez escolher Vue Mas se você quiser usar TypeScript Você pode usar Inclusive no ano de 2017 agora A Microsoft, ela disponibilizou um time Para melhorar a parte de TypeScript A integração de TypeScript com Vue Não é mantido pelo core team Mas ele tem um suporte legal Se eu quiser utilizar render functions também Igual lá no React Eu posso utilizar Se eu quiser utilizar JSX Eu posso utilizar Se eu quiser, sei lá Fazer minha template dentro de uma string Eu posso fazer isso Se eu quiser separar meu HTML Do meu JavaScript E não quiser usar O arquivo .view Você que escolhe Sabe O Vue, ele te dá uma liberdade De escolha Então só depende de você Escolher a melhor forma Que você vai se sentir melhor Para trabalhar E começar a trabalhar Tá E aqui Eu separei um Um single file component Um arquivo .view Nas três partes Porque ele é separado Ah, desculpa galera Estou falando lá na frente Esse aqui é um Hello World Como eu disse para vocês Não sei se vocês estão enxergando aqui Eu tenho um HTML simples Ali eu estou bindando Uma variável Eu criei uma div Com id App E ali eu estou Eu estou bindando uma variável Dentro dos mustaches Ali É uma variável message Aqui eu estou importando O view via cdn Logo embaixo Eu já abro a tag script Criei minha variável app Instanciei o view Disse que o meu elemento Pi Meu elemento root É o id app Ou seja Tudo que estiver dentro Daquela div O view vai estar Escutando Vai estar Vai estar trabalhando Dentro dessa div Aqui eu tenho Minha função data Que retorna um objeto E aqui Eu instancio Minha variável message Que está escrito HelloView Aqui a gente pode entender Talvez essa função data Como um construtor Para ficar mais exemplificado Então é muito simples Como eu citei antes Fazer o bootstrap De uma aplicação em view Com poucas linhas Eu consigo Eu tenho uma página estática Eu tenho que adicionar Algum comportamento No meu HTML Eu posso Fazer dessa forma Eu não preciso Instalar mil e uma dependências Um monte de módulos Para Trazer todo aquele monstrão Ou seja Com 20kbytes Eu já Posso Fazer A interação Com o DOM Inclusive O view Ele utiliza Virtual DOM Que deixa as coisas Muito mais rápidas Eu não estou Fazendo alterações Diretamente no DOM E aqui eu tenho um exemplo Do client Do view Eu posso dar um view init Aqui eu escolho O webpack é o template Então eu quero Estartar ele Utilizando o webpack E aqui o nome Do projeto Certo Ele pergunta Para mim Nome do projeto Descrição Autor Pergunta se eu quero Instalar o router Pergunta se eu quero Usar slint Qual o preset Eu botei standard Pergunta se eu quero Até Utilizar testes O que eu vou utilizar Para fazer o teste Ali está O jest E depois ele fala Ali Dá um cd Dentro da pasta Npm Install E npm Run Dev Ele já vai Ele vai buildar Os módulos E vai abrir Automaticamente O navegador E Ele te entrega Uma estrutura De pastas Assim É Nossa Aqui eu não consigo Enxergar direito Mas ali Se vocês Virem Naquele diretório SERS SRC Eu tenho ali Um diretório Components E ali eu tenho Um arquivo .view Que já é Então a gente já pode ver Que já tem configurado Ele já interpreta Os arquivos .view E um arquivo .view Ou seja Um single file component Que é Que a gente chama Um arquivo .view Ele é composto Por três tags Basicamente Que é a nossa tag template Que é onde vai ficar Todo o nosso html A tag script Que vai ficar Todo o nosso Código javascript E a nossa tag style Que é onde nós vamos Aplicar o O estilo Ao nosso componente Só a ele Ou não Eu vou mostrar Para vocês O que isso quer dizer Na próxima tela É Porque eu posso Eu posso ter Uma folha de estilo Vamos dizer assim Que vai ser aplicada Só àquele componente Ou seja Eu posso Eu tenho meu CSS global Mas naquele componente Eu vou ter Sei lá Uma cor diferente Então eu vou aplicar Um estilo Só para aquele componente E eu consigo fazer Esse CSS Ser entendido Só dentro daquele componente Ele não vai ficar global Para o restante da aplicação Isso é Bem bacana Então aqui Eu tenho Eu separei ele Igual eu estava dizendo antes Em três partes Para não ficar muito grande E ninguém ia conseguir enxergar nada Tem ali Um arquivo Ponto view Ele começa Com a minha tag template E dentro Eu vou colocar Meu HTML Normal Do jeito que eu estou acostumado A fazer Então aqui Vocês podem ver Que ali dentro Do meu H1 Eu estou Eu estou renderizando Uma Uma variável Chamada MSG Aqui Eu já tenho Um componente Que eu dei o nome De search E ali está vendo Que tem um arroba Arroba Ou um search Isso é um evento Que está sendo emitido Por esse Por esse componente Então eu consigo emitir Eventos De um componente Filho Para um componente Pai Então assim que ele Encontrar Assim que ele Que ele fizer Uma busca Ele emite um evento Chamado on search E aqui Ele está Ele está Recebendo Uma variável Chamada VL Como callback Desse evento E eu estou Chamando uma função Estou colocando Esse valor Dentro de um array Chamado series Tá E se vocês Forem aqui embaixo Eu tenho Um outro componente Chamado grid Dentro desse componente Eu tenho A minha Toda a lógica Do meu grid E aqui eu estou Bindando uma property Que é aquele array Que eu acabei De passar o valor Para ele E ele está Sendo bindado Aqui dentro Do meu grid Através Daquela property Series Certo E ali embaixo Eu Eu tenho Mais dois componentes Que se eu conseguir Fazer o live code Vocês vão entender Se a gente tiver Tempo também O que ele faz Logo em seguida Eu tenho A minha parte De script E ali Eu estou importando Quatro components Meu componente De search Grid Reverse Term list Certo Lá embaixo Se vocês Virem aqui Eu importo Lá em cima E aqui eu falo Que eu quero utilizar Esses components Certo Ali eu tenho O nome do meu Component Ali name Series Tenho A minha função Data Que é onde eu estou Instanciando minhas variáveis Tem ali um hook Chamado Mounted Você vê que o View Ele mantém o seu código Bem organizado Porque Eu estou instanciando Minhas variáveis Lá em cima No data Eu estou dando um nome Embaixo eu tenho Mounted E assim Na documentação Se vocês pesquisarem Existem muitos Outros hooks Eu tenho O Created Eu tenho Before Created Por exemplo Eu tenho Destroyed Ou seja Eu tenho Eu tenho Um controle muito grande Sobre O que eu vou fazer Quando por exemplo O meu componente For montado Então quando Ele for Desmontado Eu coloquei E eu coloquei O Mounted Para exemplificar Eu estou dando Um console Log Ali dentro De methods Eu tenho As minhas funções Ou seja Todas as funções Que eu vou chamar Lá do meu HTML Por exemplo Lá do HTML Eu consigo Eu coloco elas Dentro de methods Ali em Computed Daquele array De cidades Lá Que é Para eu Lá em cima Se a gente Voltar Se a gente Voltar Aqui Eu estou falando Número de cidades Encontradas É host Ou seja Ele está retornando A quantidade De cidades E aqui Eu coloquei Só para exemplificar A minha parte De style Eu coloquei Só um color Ali no H1 E coloquei Que a Que a fonte Está em negrito Certo Se vocês forem Ver aqui Eu coloquei Scoped Então esse H1 Aqui Ele vai ficar Valendo Vamos dizer assim Só para esse Component Os outros As outras Tags H1 Do restante Da minha aplicação Não vão ser Não vão sofrer Interferência Desse style Vai estar Isso vai estar Funcionando Só dentro Desse component E aqui É um exemplo Tá Do Single file Component Completo Template Script style Gente Ele não precisa Ficar nessa ordem Tá Eu gosto de trabalhar Assim Mas se você quiser Colocar O Javascript Em cima O HTML Embaixo Do jeito que você quiser Tá Ele entende E assim Eu acho que não vai dar tempo De eu fazer De eu mostrar O O código Funcionando Porque já Já está acabando Tem 10 minutos Só E Mas assim Quem quiser Dar uma olhada Depois ali No computador Eu Eu exemplifiquei A comunicação Dos components Via eventos E também Coloquei um exemplo Da Vuex Funcionando Dos meus eventos Dados globais No caso Como que o Vue trabalha com isso E assim O Vue Ele está crescendo Muito No mercado Então Dá para a gente olhar Com carinho Para ele Tem um repositório No GitHub Do Vue.js Brasil Chama Empresas que utilizam Vue no Brasil Hoje tem mais de 80 Empresas cadastradas Lá Inclusive Quem aí Trabalha Na empresa Está trabalhando Com Vue Entra nesse Repositório E atualiza Lá Dá um pull request Coloca lá Que Vamos mostrar Que o Vue Está crescendo Cada vez mais Isso é só no Brasil E O Vue Ele tem Uma comunidade Muito ativa No Telegram É um dos maiores grupos Pelo menos Que eu participo Tem grupos De desenvolvimento Web A nível De Brasil Que tem Menos membros Que o Do Vue Então até o dia Que eu tirei Essa print Aí tinha 1575 Mas todo dia Entra mais Então você já vê Que o Vue Ele está Ganhando muita força No mercado E assim É Vamos olhar Se vocês estão Assim Se veem Com o mesmo problema Que eu tive Deem uma olhada No Vue Porque eu garanto Para vocês Que vocês não vão Se arrepender É Eu não me arrependi E assim É Eu acho que hoje Assim Eu estou vendo Eu estou vendo Muita vaga Já de Vue No mercado Tá Hoje Ele é O pessoal Coloca ele Como diferencial Mas eu acho que A partir desse ano Agora Para o ano que vem Ele já vai ser Considerado para requisito Assim Sabe Então Vamos ficar aí De olho Estudar Porque E assim Fica até muito mais fácil Você aprender React Por exemplo Depois que você Aprende Vue Porque Os conceitos São os mesmos Só que Muita gente Que fez isso Acabou não Indo para o React Entendeu Porque preferiu Ficar no Vue Que no final das contas Ele acaba sendo Muito mais prático E assim Tá surgindo bastante Meetup No Brasil Então Oficialmente A gente já tem Brasília Floripa Rio São Paulo Belo Horizonte Inclusive Antes de ontem Rolou um meetup Aqui Aqui em São Paulo Eu não estava sabendo Aí eu não fui Mas Você já vê Que a comunidade Está se organizando Para deixar o Vue Mais forte Aqui no Brasil E aqui eu tenho Alguns dados Sobre Vue Esse site Best of Aqui Ele Ele reúne dados Métricas Do GitHub Então ali Em popularidade O Vue Ele está em segundo lugar Ele está atrás Do React E ele está ganhando Ele está na frente Em popularidade Do Angular 1 E do Angular E se a gente Selecionar ali Os trendings Nos últimos 12 meses O Vue Está na frente Então assim Como eu disse Vale a pena Dar uma olhada E se vocês Quiserem mais informações Documentação BR.vue.js.org O Vue Ele já tem Ele está todo A documentação dele Em português A comunidade brasileira Está bem engajada Para Se engajou bastante Para traduzir A documentação No Telegram Pesquisa lá Vue.js Brasil Vocês vão cair no grupo Tem uma galera lá Que ajuda bastante Sempre que eu posso Eu ajudo também Pesquisa em Fábio Vedovelli Vinícius Reis Esses caras aqui São muito bons E Eles tem um site Chamado Codecats E Lá eles tem Videoaulas gratuitas Agora Sobre View E não só sobre View Mas como PHP Node Então dê uma olhada Codecats.org Acho que é .org Desculpa Devia ter colocado ali E é isso Minhas redes sociais Para quem quiser E muito obrigado Se alguém quiser fazer uma pergunta Mas acho que não tem tempo Ah tem Tem espaço para perguntas Alguém quer fazer uma pergunta Tem espaço Só para Dar uma ajuda No nosso Senhor Salvador Viu Queria fazer alguns comentários Primeiro que Você pode ir lá na bancada Do Dumont Depois E fazer o live code Não precisa É verdade né Não precisa só falar que faz E não fazer Entendeu Então quem quiser E vai lá Que o César vai fazer Beleza Ali ó Dumont Não tem como errar né Chega ali Que eu vou mostrar o exemplo Para vocês Segundo eu queria falar Da curva de aprendizagem O ano passado Eu também comecei A mexer com o Viu E em uma semana Eu já estava com um emprego Que eu implementei Viu lá na empresa Chamei o Rogério O Caio também entrou Em quatro meses Na empresa Mexendo com o Viu Eu fui convidado Pelo Vinicius Reis Para ir no Seven Masters Então a gente tem até Uma piadinha Lá na empresa Que era Em uma semana Você é júnior Em duas Você é pleno Em quatro semanas Um mês Você já é master Já Então Você tem algum comentário Não Eu acho que só Falar sobre essa experiência Que a gente teve mesmo De usar Viu Lá na empresa Que Muito do trampo Que a gente sabia Que a gente ia ter Com front-end E muitas das aplicações Cagadas Que a gente tinha que Refazer E está refazendo ainda O Viu abstrai Muita coisa disso E ele te adiciona Bastante funcionalidade Sem te adicionar Complexidade Os frameworks front-end Eles tem essa Mania Primeiro que surge Todo mundo sabe Framework front-end Javascript A cada minuto Mas todos eles fazem isso Eles te adicionam Features muito legais Você fica Caramba Quero usar isso E daí tem toda uma Complexidade Tem toda uma sintaxe Esquisita Tem toda uma coisa Para aprender por trás E o interessante do Viu Eu estava comentando Com o César Bastante isso também É que você não tem nada disso Você usa o HTML Que você já usa Usa o JavaScript Que você já usa Usa o CSS Que você já usa E se você não quiser Usar nenhum desses Você usa outra coisa Que você quiser Então assim Realmente É da hora Ah, essa empresa Que a gente trabalha Desculpa Só para finalizar o comentário Essa empresa Que a gente trabalha Lá hoje É líder no mercado No nosso setor Que é de saúde Ocupacional É a Mantris Antiga Micele E a gente usa O ViuJS Em produção Normalmente Quando o Gui Se quis implantar Lá Algumas pessoas Caram tipo Putz Mas esse negócio É mó experimental Ainda É mó novo E a gente vai colocar Isso aí em produção E sim Roda em produção Funciona É bom E é isso aí Podem usar sem medo Que não vai dar pau Se fizer direito Cara, beleza? E aí, beleza? Parabéns a iniciativa De vir aí Para compartilhar Valeu O que que rola, cara? Vim do Angular 1 Daí Na hora de reescrever Fui para o 2 Dois meses depois Cara, dei passo atrás Porque começou a encher o saco Tentei o React Não entendi nada Daquele negócio Não é que não entendi É que assim Eu não quis entrar Para outra engenharia espacial Para poder entender aquilo Sei Fui para o Viu Cara Gostei pra caramba Estou indo Estou entendendo bem Documentação é perfeita Quero saber O que que tem de ruim Que você já tem mais tempo Eu tentou pouco tempo O que que tem de ruim Porque todos eles têm Isso aqui é bom Isso aqui é massa Isso aquilo ali Vai te dar O que que tem de ruim O que que tem de ruim Onde eu preciso tomar cuidado Ali na frente Com seis meses de projeto Que aí já não dá mais Para dar rollback ali Onde eu vou agarrar ali É, então Eu acho que Igual eu falei A liberdade Ela é um ponto positivo Mas às vezes Ele pode ser um ponto negativo também Porque Ele te dá liberdade demais Também Ele te dá liberdade De você fazer coisa errada Então assim Dê uma estudada antes Na melhor forma de arquitetar o projeto Sabe Porque Sempre pensando em modularização Porque daqui a pouco Você Tá com o mesmo problema Que você tava talvez no Angular Sabe Tendo um monstro ali Com Eu acredito que Ficando mais difícil De você dar manutenção Então eu acho que Ele não Ele não obrigar você A trabalhar na arquitetura Dele Por exemplo O Angular Ele te obriga a trabalhar Até com uma estrutura de pastas O Vue Ele já não deixa você fazer isso Então eu acho que Talvez aí Seja um ponto Que seja negativo Mas Tem como você fazer Um workaround ali Estudar um pouquinho melhor Tem até um repositório No No GitHub Que é Da galera do Codecast Você joga lá no GitHub Codecast Que você vai ver Ele te dá um Um exemplo De um projeto Com uma arquitetura Bem bacana Que eu utilizei até Para Como base Para o meu Tirei muita ideia Dali Mais alguém? Boa noite Parabéns Eu vim no Prime Face Também E queria sair Daquela coisa quadrada E aí Lá na empresa A gente pensou Em adotar um framework Novo JavaScript Certo Só que o React E escrever HTML Dentro de JavaScript Era um troço Feio demais Então a gente não curtiu E o Vue Parecia assim A coisa fácil Que a gente usava Para ontem Só que Agora a gente está Esbarrando no problema Do mobile Por quê? Tem o React Native Que é Mão na roda Para fazer o aplicativo E no Vue A gente tem um aplicativo Só que a gente tem que Buildar ele Com fone gap E a gente tem muito problema Para usar Função do aparelho Função nativa Tipo GPS Por exemplo GPS a gente não consegue A gente tem muito problema Acaba que o React É uma opção Fica mais viável Porque você já consegue Com uma tacada Matar dois coelhos Tanto o web Quanto o mobile Então A gente está saindo do Vue Por causa disso É Eu não sei se você conhece Se vocês conhecem O projeto NativeScript Há pouco tempo agora No final de 2017 Eles anunciaram Que estão com suporte Para Vue Ou seja O NativeScript Ele é o quê? Ele me possibilita Com JavaScript Ou com Angular E agora Ou com Vue Eu buildar Um aplicativo mobile De forma nativa Que é a mesma ideia Do React Native Por enquanto Ele está bem em beta Tá Mas eu acredito Que agora em 2018 A documentação Já vai ser melhorada Então já dá Para dar uma olhada Também nessa questão Do Do mobile Sabe É E é essa A alternativa Que a gente tem Por enquanto Tá Para Para fugir um pouco Disso aí Mas Igual o Ionic Por exemplo A gente não tem Uma opção com Vue Tem outros frameworks Também Tem um Se eu não me engano Um framework chamado Quasar Tem o Quasar O Quasar Só que ele não Ele não é igual O Ionic lá Que ele gera Para você E Já tem script de build E tal Pelo menos Eu acho que não Não sei Ele é mais uma Uma lib De componentes De componentes E E Tem um framework Chamado Acho que é Framework 7 Ele tem suporte Para Para view Também Mas eu olhei Lá E não gostei Muito não Ele é Mais ou menos Parecido com o Quasar É não Eu sou Realista Mais alguma pergunta Então quem quiser Dar uma olhada No código Que eu ia passar Dar uma olhada Passa ali Na bancada Do Dumont Que eu vou estar Exemplificando Então é isso Obrigado Pelo tempo de vocês Obrigado pela oportunidade